Vem chegando, bonequinho do facinho, vem chegando, bonequinho do facinho, vem chegando, bonequinho do facinho E sobe em cima da galera do rock, e sobe em cima da galera do rock Vem chegando, folga do facinho, e vem chegando, folga do facinho E sobe em cima da equipe tubarão, e sobe em cima da equipe tubarão Equipe tubarão, assim ó, assim ó, faz assim ó Faz a boquinha da equipe tubarão Faz a roupinha da equipe Tubarão Dentada, 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 dentada Rock, 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 rock Faz o serroche da galera do rock Faz o serroche da galera do rock Faz o serroche da galera do rock Um, dois, três, quatro Vim pra cima, reis do eletro! Vim pra cima! Agora semi, 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 semi Olha só, o vaqueiro encantado Ele chegou detonando no pedaço Vim chegando devagar e vim chegando Vim chegando devagar e vim chegando Agora semi, agora semi Agora semi, 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 semi Quebra o quadrinho, quebra, quebra o quadrinho Quebra o quadrinho, quebra, quebra o quadrinho E a galera curte do som Alô, mano, o negócio tá bom O DJ tá detonando E todo mundo tá pirando E não dá-lhe a chicotada Dá-lhe, dá-lhe a chicotada Dá-lhe a chicotada Dá-lhe, dá-lhe a chicotada Alô, meu vaqueiro encantado Tô dançando, arrebitando Num pedaço Arrebenta devagar o meu vaqueiro Arrebenta o meu vaqueiro O meu vaqueiro Faz o robozinho Faz ponga do facinho Faz o robozinho Faz aí, robozinho Temi, temi E puxa o carritel E puxa o carritel E puxa o carritel Pro lado, pro outro Puxa o carritel Alô, equipe Bob Esponja Agora semi Agora semi Agora semi Olha só O vaqueiro encantado Ele chegou Sacudindo no pedaço Vim chegando devagar E vim chegando Vim chegando devagar E vim chegando Agora semi Agora semi Agora semi Quebra o quadril Quebra, quebra o quadril Quebra o quadril Quebra, quebra o quadril E a galera Curtindo o som Alô, Júnior O negócio tá bom O DJ tá mixando E todo mundo tá pirando Então dá-lhe a chicotada Dá-lhe, dá-lhe a chicotada Dá-lhe a chicotada Dá-lhe, dá-lhe a chicotada Alô, meu vaqueiro Encantado Vem dançando, arrebentando No pedaço Arrebenta, meu vaqueiro Arrebenta Arrebenta, Ligene Arrebenta Faz o robozinho Faz ponga do passinho Faz o robozinho Faz aí bonequinho Quem gostar faz barulhão Faz o robozinho 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 Obrigado.